Roda a matéria, por favor. O homem de 41 anos caminhava pela rua Oscar Freire na região dos Jardins, na Zona Oeste de São Paulo, e foi assaltado por dois criminosos armados, em duas motos. Um deles atirou e baleou a vítima na perna direita. Depois de ser assaltada até na vítima, correu, mesmo baleada na perna, e foi socorrida bem aqui neste ponto, no cruzamento entre as ruas Cadeal Arco Verde e a Oscar Freire. Os bandidos fugiram. Um dos suspeitos acelera uma moto vermelha pela contramão da rua Oscar Freire. Por pouco não dá de cara com uma viatura da PM. São 14 segundos entre a fuga do criminoso e a chegada da polícia. Um pedestre que passa por ali observa a movimentação e aperta o passo. A vítima não corre risco de morrer. Foi socorrida ainda no local por uma médica que passava por ali no momento do assalto e depois levada pelo SAMU para um hospital próximo. O homem disse para a polícia que segurou a arma do criminoso e que não percebeu a presença do comparsa em outra moto. O homem disse ainda que o disparo foi feito pelo bandido que estava na retaguarda. Precisa ter mais policiamento na região. Eu tenho uma residência, né, então estou prestes, talvez, mas estou um pouco receosa. Prestes a se mudar? É. São vários assaltos aqui na região, em Pinheiros, está uma loucura, né? O Brasil Urgente já mostrou outros casos de vítimas que reagiram a assaltos na mesma região. Também na rua Oscar Freire, um grupo de amigos foi surpreendido pelo criminoso armado. Todas as vítimas reagem. Por sorte, o bandido usava uma arma de brinquedo. O assaltante foi baleado e preso em flagrante pouco tempo depois. O empresário Leonardo Mitil Iwamura, de 43 anos, morreu depois de reagir a um arrastão na Oscar Freire. A quadrilha atacou primeiro um grupo de pessoas e, na sequência, mirou em Leonardo. O empresário demorou para entregar o celular e foi baleado na cabeça. O crime aconteceu em setembro de 2021. Na época, dois criminosos foram presos e um adolescente apreendido. O que você acha que tinha que fazer, assim, para tentar coibir esses assaltos? Prender e segurar presos, porque agora, no fim de ano chegando, os cidadãos de bem ficam todos apavorados porque vai ter a saídinha do pessoal que não tem cura, que vai sair e vai fazer de novo. Já está programando o ano novo deles. É verdade. A gente é vítima, né? A gente está refém dessa situação. É verdade. São casos pedidos, né? Eu não consigo acreditar na recuperação, infelizmente, desses caras. Então, vamos lá.